A entrevista do dia, dando sequência a rodada de entrevistas com os pré-candidatos da nossa região. Hoje nós recebemos Júnior do Peixe, ele é do Republicanos e pré-candidato a prefeito de Marisópolis, cidade localizada às margens da BR-230, no ponto de intersecção entre Cajazeiras e Souza, no Alto Sertão Paraibano. Júnior do Peixe, bem-vindo ao programa, muito obrigado por ter aceito o convite em conversar com o programa Olho Vivo e claro com o povo de Marisópolis que nos assiste e nos escuta também através do rádio. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a vocês, Zé Neto, a todos do Olho Vivo, da TV Diário, que nos assistem principalmente aos marisolpolenses que com certeza está em peso, assistindo ou ouvindo na rádio ou no YouTube, enfim, todas as plataformas visíveis deste programa e com certeza será um bom dia de debate para falar o nosso povo. Nossa primeira pergunta é justamente acerca da apresentação. O seu sobrenome já se configurou e se confirmou como Júnior do Peixe. Jerônimo Júnior, por que Júnior do Peixe? Júnior do Peixe porque meu pai, com muito orgulho, com muita honra, eu carrego comigo as minhas raízes como meu pai, pescador, galego do peixe, sempre teve esse nome, sempre vai ter e nossa família sempre teve essa termologia do peixe, da pesca, das origens, das raízes que jamais eu negarei. Então Júnior do Peixe, por ter um pai pescador, por ser da pesca, por me manter na pesca até hoje e com as ações aos pescadores. Então com muito orgulho, meu nome é Júnior do Peixe, por tudo que minha família já tem, já recebeu em relação à pesca e pelas raízes do meu pai, que é pescador profissional artesanal. Então a sua família sempre esteve atuando na pesca? Exato, meu pai é pescador profissional, todos conhecem, todos sabem da sua origem. Foi um grande benfeitor da pesca, continua sendo, inclusive hoje, presidente da Federação dos Pescadores do Estado e eu com muito orgulho levo isso comigo, as minhas raízes, a minha origem e com muito orgulho ao meu pai. Júnior do Peixe, a sua atuação do ponto de vista na categoria também da pesca através da Conafé, como tem sido realizar esse trabalho, tanto a nível estadual como também na representação nacional? É, de verdade, eu hoje assumo um cargo de direção nacional, eu sou diretor de políticas públicas, até por minha formação, né, tive a oportunidade de fazer primeiro serviço social, direito, com pós-graduação em políticas públicas e letras, então com isso fui levado à diretoria de políticas públicas, que é levar a oportunidade ao povo que mais precisa, às entidades, junto às classes, enfim. Eu tenho muito orgulho disso, sendo que já passei por vários outros cargos, Então trago comigo essa experiência e para mim realmente continua caminhando com isso, estamos nos afastando agora pelo período eleitoral, já que não sou ordenador de despesa da entidade, vou ter o prazo agora até junho e estaremos nos afastando do prazo certo, correto, exclusivamente pela questão das eleições, que nós vamos cumprir respeitando todos os prazos. Mas isso vem me trazendo uma grande experiência, inclusive em todo o país, já que nós trabalhamos com todos os estados. Juninho do Peixe, como foi decidir optar por uma pré-candidatura? Sempre passou pela sua cabeça disputar um cargo de prefeito? Olha, na verdade, já se cogitava há umas duas eleições passadas, tanto da de vereador, antiga, como da de deputado, que eu pleiteasse pelo partido, pelos deputados que somam ao nosso grupo, que eu fosse candidato. Abri a oportunidade para que meu pai, mais uma vez fosse, não obteve êxito na cidade de Marisópolis, mas teve um quantitativo de voto expressivo, inclusive daqueles que lá militam já há muito tempo. Então, graças a Deus, foi realmente expressivo, mas aí a necessidade e o anseio surgiu a partir do momento que eu estava na cidade, morando na cidade, com residência na cidade, que a gente começou a verificar o andamento da política local, o andamento de quem está hoje no poder, como as coisas caminhavam. E aí eu disse, fui desafiado mais uma vez, e escutando os anseios da população, de amigos de perto, que diziam, olha, você tem o perfil para trazer a esperança, você está com o perfil para trazer de volta à cidade a esperança necessária. Então, a partir daí, sim, eu peguei, vesti a armadura e estou aqui pronto. Qual é a esperança que Marisópolis precisa, na sua opinião, hoje? Olha, primeiro nós precisamos desprender as pessoas do poder público, das amarras da prefeitura. Hoje existe uma cultura na cidade que as pessoas têm que ser dependentes do município, que as pessoas precisam ficar debaixo da saia de um prefeito. E não é esse o nosso planejamento, não é esse o nosso projeto. É um projeto de futuro, de pensamento. É um projeto que realmente a gente possa trazer para a cidade, empresas, parceiros, amigos e liberte o povo das amarras dos gestores e principalmente da gestão queixar. Nós estamos hoje na cidade de Marisópolis com um prefeito que está em seu primeiro mandato. Ele venceu em 2020 e agora busca a reeleição. Em quase quatro anos, três anos e cinco meses, podemos assim dizer. Qual a avaliação que você faz da gestão do atual prefeito Lucas Braga, Luquinha do Brasil? Olha, eu acredito que a maior análise está sendo feita através de quem está. Primeiro, para começar a história, nós temos que ver que quem levou, quem conduziu, quem somou para que isso fosse feito, é o grupo, inclusive, que hoje aqui está. O vereador Carlos José, o prefeito, eterno prefeito Zé de Pedrinho, que aqui na minha frente está, o vice-prefeito atual do gestor, que nós estamos comentando nesse momento, enfim, todo um corpo que conduziu a vitória e todo o grupo gavião, que hoje não estão. Então, a primeira análise está sendo feita quando você já não tem mais perto as pessoas de bem que conduziram você ao carro. Em relação à gestão, própria dita, ontem eu assistia, lógico e evidente, a entrevista aqui, para dar até audiência e respeitando a democracia, eu assistia e eu achei engraçado quando o meu adversário dizia que, com muito orgulho, era arquiteto. E que Marisópolis falando das luzes de LED. Agora, as luzes eu não sei onde estão, porque não acendem, é um poste e outro não. A cidade vive um eterno escuro. Falava da malha asfáltica que estava sendo colocada, do saneamento básico. Mas nós temos um grande exemplo já pronto, como morar melhor, que foi colocada uma malha asfáltica sem nenhum saneamento básico e que hoje está se dilindo, e que hoje está se acabando o dinheiro público jogado fora. Enfim, são vários pontos e posicionamentos que nos levam a desacreditar nessa gestão que aí está e trazer uma palavra de esperança para o povo. Na entrevista ontem do prefeito que o senhor acaba de citar, ele destacou investimentos e obras. Como foi que Júnior recebeu essa afirmação do prefeito do município? Olha, primeiro é uma obrigação. Nós temos que falar aqui que o prefeito é um empregado do povo. Ele está realmente para trazer, para apresentar às pessoas as propostas, as obras e os projetos. Porém, agora eu vou usar uma palavra, eu não gosto de usar muito termologias desconexas, mas meu pai sempre diz o seguinte, de boca só beijo. Obrigado, pai, pelo auxílio. De boca só beijo. Então é o seguinte, a gente precisa ver, Zé Neto, as ações sendo de fato executadas. O que interfere, o que realmente traz à tona a população é quando o benefício chega à ponta. É quando o benefício chega lá ao morador. Então dizer que conseguiu 300 mil para a saúde e a saúde está sucateada, sem exame, sem consulta, sem médicos nos postos, é querer enganar as pessoas. Dizer que conseguiu 200 mil reais para a ação social, quando não se há o pagamento dos auxílios às pessoas de baixa vulnerabilidade, é querer enganar as pessoas. Dizer que ter dinheiro na ação social e você não ter um assento digno para as pessoas, ao chegar no CRAS, que eu como assistente social vejo que é a porta de entrada dos menos favorecidos, é querer enganar as pessoas. Foi anunciado um trator para o assentamento Juazeiro, no dia da festa da cidade, que sequer houve inauguração alguma das que foram anunciadas. Então é enganar as pessoas. Dizer que tem a educação melhor do Estado e você ver até hoje que os alunos não receberam fardamento, que é o básico de se ter e entregar no começo do ano, é querer enganar as pessoas. Então eu não vejo isso com bons olhos até que chegue na prática e atenda a população. Então aquilo que o prefeito divulga não é a realidade? Olha, eu quero que as pessoas sejam beneficiadas. Eu acabei de dar inúmeros exemplos aqui. Cabe às pessoas responder se estão sendo ou não beneficiadas. Mas na sua opinião, na gestão do atual prefeito, aquilo que divulga, aquilo que afirma não condiz com a realidade? Na sua grande parte não. Na sua grande parte não, porque não chega às pessoas. Eu acabei de dar agora exemplos. Você acredita que uma pessoa que tem 300 mil reais em emenda para a saúde pode deixar as pessoas sem exames, sem consultas, sem médicos nos postos, sem remédio? É absurdo. Qual é o principal problema de Marisópolis, na sua opinião? Olha, hoje a saúde. Nós tivemos que, quando você tem um comparativo de alguém que muito faz, fica difícil. Nós tivemos o melhor prefeito que a cidade já teve na área da saúde, que foi o prefeito Zé de Pedrinho. Zé de Pedrinho abria as portas, escancarava, usava até 70% do recurso na saúde. Escancarava as portas do Hospital Santa Terezinha. E quando você se depara hoje das pessoas sofrendo amíngua na cidade, é lamentável. Quando você vê uma pessoa até se humilhar para um remédio controlado, isso motiva, então, um dos maiores gargalos hoje do município. Além de toda a falta de estrutura, é a saúde debilitária. Júnior do Peixe, como resolver esse principal problema, na sua opinião, a saúde e tantos outros problemas que existem em uma cidade? Olha, o primeiro passo, o nosso pensamento, que a gente vem conversando com a população. Tudo que nós estamos fazendo, Zé Neto, é em uma conversa com a população. Nós estamos, inclusive, visitando as pessoas, andando nos bairros, sentando com aqueles que vão ser beneficiados e que são beneficiados. Primeiro passo, voltar os convênios com outros hospitais, como Santa Terezinha, com outras estruturas. Você tem que, primeiro, botar um médico 24 horas. Marisópolis não pode mais admitir que em uma hora, sete horas, oito horas da noite, um filho adoeça e ter que, primeiro, mendigar um carro, pedir, sofrer para que um carro público chegue e sair correndo para a Sousa, vendo a hora, não dá tempo o atendimento. Nós temos que colocar, primeiro, um médico 24 horas na policlínica que hoje existe. Segundo passo, imediatamente abrir a policlínica das queimadas, terminar, concluir, dinheiro existe. O que falta é força de vontade de executar, de concluir a obra. Se há algum gargalo, se há algo que impeça, chama o Ministério Público, assina um taque, olha, o que está aqui para trás, quem fez vai responder. E eu vou pegar daqui para frente. E toca a obra, e caminha, e cria. Porque, Zé Neto, quando você diz, às vezes, desculpa, só para fazer uma pequena intervenção na fala, e aí que é conexa ao que nós estamos falando, quando fala, Júnior do Peixe não é de Marisópolis. Se a gente for ver, todos nós nascemos em Sousa. E uma das ideias é criar na policlínica das queimadas uma maternidade, para quem, de fato, a partir do momento da nossa gestão, possa nascer em Marisópolis e ser de Marisópolis. Então, além de trazer, de reformar aquele instrumento que hoje está abandonado, servindo de ponto de tudo que não presta, além de ter coragem, porque para fazer precisa ter coragem, precisa ser corajoso. Além disso, nós vamos estruturar mais ainda, fazendo dali uma maternidade, se Deus quiser, para atender o nosso povo. Júnior do Peixe, Marisópolis tem um grande potencial também turístico. O açude de São Gonçalo está no território de Marisópolis, embora algumas pessoas digam que parte está no território de Sousa, e há ainda uma certa divergência nesse sentido. Mas como explorar o potencial turístico de Marisópolis? Rapaz, eu ontem também tive uma grande surpresa ao receber do gestor a palavra que houve um evento com os nossos precandados, Sim Sousa. Nós fizemos um evento no dia da cidade, reunimos os precandados para um bate-papo no ripado, que é das Otecnias, vinculado ao território de Marisópolis, e fiquei surpreso em saber que sequer o gestor sabe das limitações geográficas e territoriais do município. Lamentável, mas sigamos. Então, voltando ao ponto turístico, se você ver o carro do lixo de Marisópolis, o coletor de lixo de Marisópolis, parece que você está na Disney. É uma coisa belíssima, um projeto que foi anunciado na pré-campanha, porque tudo é assim. Lembre-se, população, nós estamos há três anos e meio de uma gestão de promessas. Está lá uma coisa mais linda, um complexo turístico maravilhoso, que se você ver, você pergunta se é no Brasil, que está lá no carro do lixo exposto, mas que até hoje não saiu do papel. Dizem que é problema do Denox, a gente já foi, inclusive, ao Denox. O Denox diz que não há, se houver um projeto bem feito, se houver realmente um planejamento bem feito, não há nenhum empecilho para que aconteça. Igual quando a garagem, que hoje está lá sucateada, que foi gasto um milhão de reais, e que a gestão alugou um prédio que servia de casa de show, foi construído pelo ex-prefeito Zé Vieira. O terreno também era do Denox e não houve empecilho, porque existia um planejamento, existia um projeto. Agora, querem fazer as coisas pelas coxas, como começaram a perfurar, a cavar o encanamento do assentamento juazeiro, e está lá, tiraram as pressas, porque não houve um planejamento? Então, quando se há um planejamento, realmente a coisa vai. A nossa ideia, realmente, é que faça tanto, primeiro, o turismo rural. A gente tem muito a contribuir pelo turismo rural. Você tem ali, pode contribuir à pesca esportiva, trazer pescadores de fora, pessoas que praticam a pesca esportiva para Marisópolis, a produção, enfim. Nós temos um potencial muito grande, e principalmente, essa questão do turismo rural vai ser muito bem explorada por nós. O atual prefeito defendeu ontem, na entrevista, de criar um complexo turístico em Marisópolis, a partir do manancial, o açude de São Gonçalo. Há um ponto de convergência entre as propostas do atual prefeito e o Júnior do Peixe, a partir da criação desse polo, que foi, inclusive, defendido em um debate promovido, à época, pelo jornalista Aeroncide, em Marisópolis, que contou com a presença de todas as lideranças do município? Olha, você falou num ponto crucial. Nós ouvimos muito, nós tivemos... Eu tive a grandiosa oportunidade e a felicidade de, por várias vezes, sentar com o jornalista Aeroncide e debater propostas, ideias. Eu não posso dizer que eu corvejo, eu compro o gestor, porque foi uma promessa de campanha dele que está acabando e não foi feita. Então, é isso que eu digo. Em 2020, já foi debatido? Exato, já era apresentado à população, inclusive o próprio, como o grande arquiteto, em fazer um projeto. Lá é uma coisa brilhante, que eu queria ter trago aqui para apresentar. Mas os marisópolenses têm, com certeza vai chegar os marisópolenses, um suposto projeto que era uma coisa gigantesca, maravilhosa e que não aconteceu. Enfim, nós não queremos aquilo que não vai acontecer. Nós queremos realidade na cidade. E tenho a certeza que um dos pontos é, sim, fazer ali uma orla, perto de Marisópolis, em um lugar que realmente tem um entendimento de todos os órgãos, a autorização, o pensamento coletivo. E, sim, fazer a movimentação turística, inclusive utilizando a parte do açude que pertence ou que é banhada para Marisópolis, do açude São São Paulo. Júnior do Peixe, outro ponto que tem permeado essa disputa municipal em Marisópolis são críticas recorrentes à sua pré-candidatura, porque dizem que você não é de Marisópolis, nem tampouco trabalha ou atua em Marisópolis. Como é que você tem recebido essas críticas e, ao mesmo tempo, assim, denúncias da oposição? Olha, temos que entender primeiro que o atual gestor da cidade é nascido para o lado de Tocantins, Goiás, enfim. Eu acho que por isso que o nome dele é Luquinhas, do Brasil, porque ele circulou muito pelo Brasil. Então, por último, chegou a Marisópolis. Então, acredito nisso. Então, se for nisso, nós estamos em partes. Agora eu falo, basicamente, um sujo não pode falar do mal lavado. Não é assim que a gente já escutava da nossa mãe? Então, eu acho que está descredibilizado essa parte. Dizer que eu sou de São Gonçalo, meus avós, inclusive, eu tenho uma família dos roques em Marisópolis, minha tia Laura, tia do meu pai, que ainda mora lá. Lembrar que lá na minha carreira, no início da minha carreira profissional, eu fui o primeiro secretário de pesca que a cidade já teve. Inclusive, se não tiver essa pauta, eu quero até adentrar que teve ontem uma fala sobre a pesca. Se não tiver, no final, eu ainda vou falar. Está aqui, bem bonitinho, dizer à população a verdade. Fui o primeiro secretário, trabalhei na cidade. Depois, tive a oportunidade de voltar como professor da escola estadual. Para quem não sabe, eu iniciei minha vida profissional sendo professor. Até hoje, inclusive, minha matrícula continua no governo do estado. Sou professor com matrícula no governo do estado de matemática. Tive a honra, inclusive, de me deparar esse final de semana com vários alunos, inclusive já formados. Sou tão velho, não, porque eu comecei cedo. Então, dizer que eu não tenho raízes na cidade é não conhecer a cidade. É não conhecer a história da cidade. Então, eu tenho um vínculo. Quem é ali de São Gonçalo é de Marisópolis. Lembrar que o ex-prefeito também, Zé Vieira, pertencia ali ao sítio de São Gonçalo, quando era distrito. E lembrar que a origem de Marisópolis era distrito de Sousa. Então, a gente querer usar esse argumento pequenez para confundir e ludibriar as pessoas é torpe e isso não vai convencer a população. Então, continua lá, inclusive, morando. O prefeito chegou a dizer, inclusive, de que a sua atuação, do ponto de vista da pesca, não tinha nenhuma conexão com a realidade, porque, supostamente, você nunca teria sequer pescado em São Gonçalo. Como foi que você recebeu também essas críticas do atual prefeito? Realmente pescado eu não fui, porque, diferente do meu pai, eu tive uma grande oportunidade, mesmo meu pai simples, humilde, minha mãe, Fátima, de estudar, de sair para estudar e voltar para a cidade e trazer tudo aquilo que foi me dado. Eu tive a oportunidade de quando o secretário de pesca, hoje nós temos uma secretaria de pesca no município, continua a mesma que eu fui, que, para você ter noção, tem um secretário e um executivo que é Johnny, filho de Nego do Peixe, que ganha R$ 4 mil, e o Gerro de Nego, também, que ganha R$ 3 mil, totalizando R$ 7 mil do povo de Marisópolis. Na minha época, com muita honra e com os cuidados e a orientação do vereador Carlos Zé, nós conseguimos distribuir cestas básicas aos pescadores, atenção à documentação dos pescadores que era tirado, embarcação de canô, embarcações doadas e reformadas, materiais de pesca, tudo isso era concedido aos pescadores. Agora, eu desafio a vocês, qual o projeto e programa que vocês trazem para a Secretaria de Pesca da cidade? Fora o dinheiro que é pago todos os meses à população. Então, querer dizer isso, que nós temos ligação ou um trabalho, não condiz, não vai ganhar o povo no gole, não vai ganhar o povo com a mentira. Então, para você ter noção, isso são uns pequenos pontos. Lembrando, ele diz isso, mas ele já judicializou mais de 12 ações contra mim de programas e projetos que são executados, que eram já executados por mim e que continuam na cidade, como a doação dos peixes, que todos os anos sempre teve. Esse ano, ele quis nos impedir de todas as formas, nos processou, depois me processou de novo, porque eu disse que ele estava sendo contra o povo. Se você freia, se você inibe alguém de trabalhar para o povo, você está sendo contra quem? Contra mim? É contra o povo! E me processou de novo por isso. Enfim, nós não vamos, se estiver pensando, que me processar vai pausar, vai parar o nosso trabalho. Para isso, nós temos um corpo de advogados muito bem, muito bom, bem informado para isso, e a gente vai continuar trabalhando pela cidade. Junho do Peixe, hoje você tem no seu grupo antigos aliados do atual gestor Lucas Braga, a começar do vice-prefeito da cidade, o Delzinho, a começar também do ex-prefeito Zé Pedrinho, que foi quem indicou Lucas Braga. Como é que você vai lidar, por exemplo, agora na campanha, em ter no seu palanque quem que, no último pleito, estava indicando como o melhor nome o atual prefeito, e não a época, o Jefferson Vieira, que hoje está do lado do atual prefeito? Olha, nós primeiro temos que fazer uma pequena reflexão, que há mais de dois mil anos existiu a primeira injustiça do mundo, que foi contra um Deus Todo-Poderoso que nós temos. E ele humildemente voltou à terra e perdoou a todos nós. Então, realmente, eu acho que um grupo vitorioso desse, que obteve vitória e que reconheceu ao longo do processo que uma pessoa não contribuía, que o projeto não era aquele e saiu fora, tem toda a oportunidade de, mais uma vez, vir à cidade e reparar um dano que foi causado. Então, eu acredito plenamente na força, na garra, na experiência desses guerreiros, que, inclusive, não andam sem mim. Estão todos aqui me dando toda a força, energia e garra. E, mais uma vez, é com esse grupo que a cidade vai ter vitória. Júlio do Peixe, outro personagem muito importante da história política de Marisópolis é aquele que a gente já falou aqui, o jornalista Eroncide, que, em 2020, não esteve, por exemplo, no palanque do atual prefeito. Ele optou pela época, pela candidatura de Jefferson Vieira, que agora, com o seu pai Zé Vieira, está ao lado do atual prefeito Lucas Braga. Júlio do Peixe tem mantido esse diálogo com Eroncide, que é do PSB, partido do atual prefeito, Lucas Braga. Porém, os aliados de Eroncide na cidade, a nova força, eles estão no partido progressistas, o que sinalizaria uma certa independência do ponto de vista local. Há no PSB uma tratativa de que Eroncide apoia, obviamente, a pré-candidatura do atual prefeito do PSB. Mas, Júlio do Peixe, tem conversado com Eroncide? Olha, diferentemente da fala do meu opositor, que há todo tempo cita secretários, governador de Estado, pessoas de alta influência, para querer conduzir o processo. Há o jornalista Eroncide, que é um homem de capacidade, inteligência, força de vontade. Nós conduzimos isso da melhor maneira possível. No debate, na fala, na abertura, é tão claro que as portas continuam abertas para o jornalista. Que os espaços a ele debatidos, desde lá de dezembro, nas nossas conversas, continuam prontos e postos ao jornalista. É tão claro que, se você procurar agora, nas redes sociais, alguma fala minha, negativa contra o jornalista, seja lá de algum posicionamento que ele quis ter, divergente ao nosso, você não encontrará. Porque a nossa conversa, o nosso diálogo, ele transcede, ele vai além de um jogo político, ou de uma conversa política. Ele é um projeto respeitoso para Marisópolis, e acreditando eu, que realmente nós podemos ter, na cidade, um grande deputado, como o jornalista Eroncide, ele sabe do que eu estou falando, das nossas conversas, das nossas propostas, que continua em aberto, que jamais houve curva na conversa. A conversa continua alinhada, avançada, pronta e posta, para na hora que ele quiser, ele ter todo e qualquer espaço, principalmente, nesse debate político da cidade, que é realmente crucial, a presença e a inteligência do jornalista para conosco. No campo da hipótese, se Eroncide chegasse a definir apoio à sua pré-candidatura, qual seria a reciprocidade na eleição, por exemplo, de 2026, no eventual pré-candidatura de Eroncide, Júnior, ele já tem um estadual Wellington, ele já tem um senador. Ontem, na conversa, basicamente, eu não entendi se ele quer ser deputado e quer deixar o deputado dele e quer... Eu não entendi bem o jogo, como é que está sendo jogado. É muita gente no jogo para encaixar. É muita peça no xadrez que não cabe. Mas a gente continua firme. Ele já foi conversado com o jornalista, dizendo que nós acreditamos que ele pode ser o grande nome da cidade para 2027. O grupo inteiro, nosso grupo inteiro, nós já estamos ajudando, organizando uma conversa com o deputado Jutaí, que é estadual, que eu frijo, reforço, em qualquer lugar que não abra mão da eleição dele como estadual, até porque é um deputado honesto, sincero, correto, que vem ajudando a cidade de Marisópolis. Inclusive, o ano passado, mandou uma emenda de 100 mil reais. Se eu não me engano, era para comprar um tomógrafo e a emenda não ficou na cidade como tantas outras, como o mercado público, como o campo de futebol, que foi perdido por irresponsabilidade e falta de projetos. Então, vem demonstrando a cidade e a gente vem tendo uma conversa, um diálogo muito amigável com o nosso povo para que continuemos todos juntos, para a candidatura de Jutaí. E abrindo, conversando, dizendo ao jornalista que o nosso grupo está pronto, preparado e querendo uma eleição dele para a federal e apoiando. Tenha certeza, Heron. Vou lhe dizer aqui mais uma vez, o nosso grupo está aberto para que você seja o nosso candidato a federal, se Deus quiser, na próxima, porque nós acreditamos no seu projeto. Nós acreditamos em você e tenha certeza que cada um tem seu espaço, seu lugar e sua hora. E você sabe disso que a gente já vem conversando. 13 horas e 43 minutos, nós teremos também nessa entrevista perguntas de ouvintes e representantes do segmento da sociedade marisopolense. Quero agradecer a enorme audiência de todos em nome de Janaílza Calado, da cidade de Marisópolis, que está nos acompanhando agora na cidade de Souza. Em nome dela, agradecer a toda a audiência. Eu gostaria que o senhor pudesse registrar aqui a audiência e a presença dessa comitiva que lhe acompanha. Estamos aqui com o José. José é o meu assessor direto que está ali na cidade. Às vezes, nos momentos que eu saio, o José atende as pessoas, o clamor das mães de família que muitas vezes choram ali. Então, obrigado, José, por seu trabalho na cidade. Esse vereador incansável que é Carlos José, eu não me canso de falar e sou suspeito a falar. O Carlos José foi um que me levou para Marisópolis, que me deu a primeira oportunidade. Obrigado, Carlos José, jamais é esquecido. Será. E o trabalho que você presta à cidade, jamais, nem que seja na sua ausência poderá ser esquecido. Agradecer aqui ao eterno prefeito, ao meu guru, ao meu comandante, aquele que conduz o processo Zé de Pedinho, Zé, obrigado por esse homem que você é. Honesto, sincero, fiel e que deve ser respeitado por todos os Marisópolenses do Brasil. Ao meu vice-prefeito, Deusinho Abreu, um homem realmente de caráter, de força. Eu brinco com ele que ele disse que ele brinca com minha mãe dizendo que a gente já tem uma sociedade. Eu digo, pronto, tudo feito. Você é melhor do que eu, então já é vice-prefeito, então agora vai me conduzir aí à prefeitura. E ele, muito correto, muito honesto, publicizavam a todo tempo que Deusinho iria romper, que Deusinho sairia da gente. Deusinho mostrou que é um homem de palavra, honesto, sincero. E botou aí, mais uma vez, agora eu digo como o povo faz lá, o traco bufou. O Anjo Gabriel, é o nosso assessor de imprensa aí, ele se autocoloca e eu quero agora dar essa ênfase a isso, mas um rapaz muito inteligente que perde oportunidade, José, como tantos outros filhos da cidade que se formam e tem que deixar a cidade abandonar por falta de oportunidade. Infelizmente, pessoas que não têm competência assumem cargos e isso é deplorável. A meu pai, já agradecia aqui, já disse da minha herança, enquanto outros escondem o seu sobrenome, a sua origem, eu continuo aqui firme e forte, sendo Júnior do Peixe até morrer. Ao nosso advogado, Rijalman Júnior, que está aqui, ao nosso advogado, Felipe, também, né, Rijalman presta um serviço importante, principalmente também a Conafé, né, isso é muito importante dizer isso, presta serviço aos agricultores, nessa parte. Felipe é o nosso advogado da campanha, que está acompanhando, então, realmente uma comitiva a caráter do que a cidade precisa e merece. Agora nós teremos às 13 horas e 47 minutos a pergunta de Júnior Lins, ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marisópolis. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos do programa Olho Vivo, boa tarde a minha querida cidade de Marisópolis e uma boa tarde especial a todos os trabalhadores rurais do nosso município. Quero parabenizar o pré-candidato Júnior do Peixe pela entrevista e em nome dos nossos agricultores já agradecer a grande conquista do trator, trator este que está à disposição de todos os trabalhadores rurais do nosso município, sem exerção. Gostaria, como presidente, deixar uma pergunta que já não há, perguntar ao candidato. Candato, você, no caso, sendo eleito prefeito de Marisópolis, o que você tem no seu plano de governo para os nossos agricultores e que benefício o senhor tem para os nossos agricultores. Esta é a minha pergunta, desde já agradeço o espaço concedido pelo apresentador José Dias Neto. Obrigado, obrigado, Júnior Lins. Júnior, qual é a resposta? Fico muito grato, ele disse, uma das maiores benfeitorias feitas na cidade, ao invés de deputado Gumota, Gumota doou ao sindicato rural um trator que está cortando terras, o prefeito dizia que a cheira estava toda cortada, gastaram mais de 140 mil reais com corte de terra de terceiros e nunca houve na cidade um benefício como esse que está servindo aos agricultores, que bom quando as pessoas usam de reciprocidade. Olha, para você ter noção, Zé Neto, a agricultura, principalmente a agricultura familiar, ela corresponde 5.7 do PIB do Brasil. São mais de 2 bilhões de reais injetados no Brasil pelos agricultores familiares, que realmente são aqueles que levam o alimento às nossas mesas. E aí, um dos projetos, principalmente, que nós queremos não só aumentar ou duplicar na cidade, são dois pontos. O PNAE na cidade, o PNAE na cidade é o programa nacional da agricultura na alimentação escolar. Hoje, muito fraco a gente ver que realmente não é aproveitado o que o município produz. Você tem nosso assentamento de vazeiro, produz 10 toneladas de litros de mel anual. E qual é o incentivo dado? Quantos litros de mel são aproveitados no PNAE, nas escolas de Marisópolis? Então, primeiro, focar no PNAE, levar para as nossas crianças o produto da agricultura familiar produzido. Aquela senhorinha que tem um alface na sua roçada, que tem um milho, que tem, enfim, uma batata. Primeiro, gastar os 30%, que é obrigatório, na alimentação escolar da agricultura. Então, esse vai ser um projeto de destaque, podem ter certeza. Depois, indo para outra cenária, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Marisópolis, basicamente, nós temos, se eu não me engano, 200 mil reais, que um dia desse, eu fiquei surpreso em ver que estavam dando coco ao povo. Água de coco. Gente, o que é que pode ser feito se realmente você tiver uma gestão? Você pega quem produz coco, você pega quem produz leite, você pega quem produz batata, monta uma cooperativa de mulheres, pega todos esses produtos, faz o bolo e distribui bolo às famílias, vindo da agricultura familiar. Quem dura mais, uma água de coco ou um bolo? Quem alimenta mais? Quem faz o dinheiro girar mais? Então, é isso que a gente quer propor, trazer para a cidade cooperativas, lugares para que processem e sejam realmente explorados os nossos agricultores familiares. Na agricultura também entra, por exemplo, o apoio ao homem do campo? Sim, o apoio ao homem do campo é isso, é quando a gente realmente traz para a cidade um instrumento como um trator que corta de graça as terras, é quando você realmente traz ao homem do campo uma estrutura financeira, técnica, então realmente tenha certeza, olha, você tem noção, eu sou da área da pesca, temos Zé de Pedrinho que é o nosso mentor que é da agricultura, você acha que não vai ser a cidade da agricultura e da pesca? Tenha certeza nossos agricultores que toda a atenção será dada devida a vocês. É pensamento também no seu plano de governo de instituir, por exemplo, uma linha de crédito, já que há esse potencial em Marisópolis para os agricultores? Olha, nós temos um projeto, um pensamento que está sendo discutido com outros assistentes sociais, inclusive professores da minha faculdade, para criarmos uma moeda, um dinheiro, extra ao Bolsa Família. Ou seja, a população de Marisópolis terá um recurso advindo do município, vindo do município, um extra dentro do Bolsa Família. Esse Bolsa Família terá um cartão, esse recurso terá um cartão, que só poderá ser comprado dentro de Marisópolis para aquecer o comércio. Porque quem vai comprar o valor dado ali pelo município, pelo 13º, que será dado, se Deus quiser, pelo planejamento feito, também vai usar o dinheiro do Bolsa Família no comércio. E aí o comércio precisa estar credenciado e esse dinheiro volta e ele se autogira. Então é para chegar ao nosso entendimento. E sim, assim como nós queremos fazer no Bolsa Família, que terá, assim como nós vamos, pretendemos, e estará no nosso plano de governo para os mototaxistas e taxistas, você imagina, José, um cara faz ali um mototaxista e faz uma viagem de 5 reais em Marisópolis. Tem dia que ele apura a lei 20 reais, tem que chegar em casa, tem que comprar um galeto, tem que comprar um ovo, tem que comprar um óleo, está faltando. Sua motinha, que é o instrumento de viagem, quebra. E aí, cabe a ele escolher alimentar a minha família ou não trabalhar. Porque aí o dinheiro não dá. Então também uma linha de crédito, nós já estamos planejando isso, ofertar isso, de aí um limite para durante os 4 anos ele pagar o município sem juros, enfim. E da mesma forma nós iremos fazer para os agricultores. Até porque todos sabem do meu contato, todos sabem da minha abertura em Brasília com os ministros, com os ministros, com os secretários. Então tenha certeza que nós vamos atrás de cada benefício e cada direito, principalmente para o homem de campo, que é tão sofrido mesmo. Às 13 horas e 53 minutos, nós teremos agora a pergunta do senhor Sebastião Lourenço da Silveira. Ele é o presidente da Associação de Moradores do Assentamento Juazeiro. Boa tarde, Bastião. Boa tarde, os ouvintes do programa Diário do Sertão. Aqui é Sebastião do Assentamento Juazeiro, presidente da comunidade. e é uma honra participar do seu programa e saber que o pré-candidato Júnior do Peixe vai estar hoje aí fazendo uma entrevista. E a minha pergunta é a Júnior. Júnior, você chegar a ganhar como candidato a prefeito, quais são os seus planos de governo e quais são as ações que você implementa no Assentamento Juazeiro? Quero saber só isso e boa sorte, viu, Júnior? Na sua caminhada. Deus te acompanhe. Muito obrigado, muito obrigado. Com a resposta, Júnior. Obrigado. Sebastião é um amigo, é um guerreiro. Imagina só, eu fico muito feliz porque eu venho dos movimentos sociais, Zé também, e a gente fica feliz quando a população civil, se organizada, vem somar ao projeto. Você tem noção, falando para todo o Brasil, aqui. O Assentamento Juazeiro é um dos maiores produtores de mel que nós temos aqui na Paraíba. São 10 toneladas, litros de mel, produzidos na comunidade, que muitas vezes, por suas vezes, não aumenta o seu potencial pelo escoamento da produção. E pasmem vocês, tudo isso por falta de uma casa de mel que custa num valor de 120 mil reais para realmente o beneficiamento desse produto. é vergonhoso para um município como Marisópolis, que arrecada quase 4 milhões de reais, não tirar e não prestar essa assistência à comunidade do Assentamento Juazeiro. É vergonhoso para uma gestão dessa não ter ainda no Assentamento Juazeiro uma mini prefeitura que nós iremos fazer um lugar, um ponto de apoio para que as pessoas não precisem sair das suas casas, sair da localidade, para ir muitas vezes para Marisópolis, para a sede, resolver um problema de Bolsa Família, então criar um lugar, um ponto estratégico para que tenha representação de todas as secretarias naquele lugar e possam ser atendidos na casa de vocês, no lugar de vocês sem precisar sair. Enfim, nós temos uma atenção, o pessoal já cita, muitas vezes diz que eu sou o prefeito do Assentamento, já tem o meu apelido aí dizendo isso, e eu tenho muito orgulho, e terei muito orgulho de não ser o prefeito só do assentamento, mas de toda a cidade, mas tenha atenção, tenha certeza, nós inclusive dessa viagem de Brasília, eu já levei uns demonstrativos de mel, uns melos, e eu andava lá em Brasília com mel debaixo do braço, para cima e para baixo, mostrando aos ministros, tudo indica, se eu não me engano, o sindicato já está aí vendo um recurso, que já foi fruto de uma articulação, acredito que esses meses aí o sindicato deve estar anunciando, mas tenha certeza que vocês merecem toda a atenção e não as mentiras como essa história da água. Um tema também muito importante em Marisópolis em relação à educação, professores da rede municipal entraram na justiça para receber recursos ainda da época do Fundef, do governo federal, há hoje um imbróglio do ponto de vista jurídico, Junistapá, qual é o seu pensamento acerca desse tema? Não acho um imbróglio, acho uma falta de compromisso com os professores, acho uma falta de respeito com a categoria. Determinação judicial não se discute, ontem eu ficava pasmo, eu tenho uma certeza que meu opositor estava aqui com seus assessores jurídicos, quando falava que uma determinação judicial é mais do que um relatório do TCU. Meu Deus, eu tenho uma determinação de uma justiça de um juiz que estudou, que teve a honra para estar ali, a capacidade, você minorizar a justiça e um juiz para não pagar os professores, isso é uma falta de respeito com a categoria. Professores, você que está me vendo neste momento, gravem a minha participação, que é uma ideia, inclusive falando com um amigo, possivelmente já mexeram até no recurso, mas nós vamos aí, viu, Carlos José, começar essa semana dar uma rodada para a gente apresentar o que tem de dinheiro aos professores. E tenham a certeza, estando o dinheiro que é de vocês, que o município ontem dizia que está fazendo render, a gente faz render dinheiro no bolso do povo, no bolso dos professores que estão deixando de comprar uma casa e pagando aluguel, de pagar as escolas dos seus filhos por uma injustiça do município e não pagar o que é de direito. eu estou me comprometendo com vocês e no plano de governo estará e se a categoria quiser ir a cartório comigo, firmar qualquer parceria ou qualquer ato, desde que eu estou falando, eu estou à disposição de vocês, que nós pagaremos no primeiro ano de mandato, centavo por centavo que for de direito de vocês. Júnior do Peixe, chegando ao final da entrevista, anuncio, assim como ontem, de que nesse ano nós teremos debate na cidade de Marisópolis com os que se configurarão e confirmarão candidatos, o seu nome, que já está posto pelo Partido Republicanos, com o atual prefeito. Júnior do Peixe, está pronto para o debate com o Luquinha? É amanhã? Já está pronto? Estou agora, bora? Quiser vir, esteja à vontade, eu estou aqui esperando, ou ele, ou qualquer um, porque nós estamos prontos, preparados e querendo para o bem do nosso povo. Júnior do Peixe, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, acho que dessa forma contribuímos com a democracia para o cidadão Marisópolense, muito obrigado e suas considerações finais a quem está em casa agora nos acompanhando. Eu que agradeço, primeiro eu queria finalizar, eu não quis no começo, porque com certeza antes de entrar aqui eu já pedi a Deus que me orientasse, me conduzisse pelo caminho correto, pela serenidade, pela paz e pelo amor. Quero finalizar hoje em nome do maior benfeitor das nossas vidas, que proporciona este momento que é o Deus. Então, primeiro agradecer a Deus e pedir a Ele que nos conduza nesse momento tão difícil que é realmente reacender e reavivar nas pessoas de Marisópolis a esperança. E depois, a todos que estão aqui por trás dessa câmera, a você de casa que acredita num futuro melhor e na esperança e tenha certeza que cada questão, cada ponto será honrado. Que Deus nos abençoe e nos conduza pelo caminho certo.